Olá, estranhos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do Bunker 163. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Tchau! 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 Mas assim, é tudo talvez, né Porque eu só vou compartilhar quando tiver com os papel, né Assinado assim, né E aí a gente fica seguro Vocês estão preparados, guys, pro 163? Deixa o like aí, que essa bagunça só começou Fechou, galera? Um grande abraço aí pra vocês E esse é o cantinho Espero que vocês tenham gostado Falou! Ela tá tendo tipo uns tremores no mundo agora